Abertura A luz foi suprimida inediatamente É isso que estávamos esperando O lado da luz está dominando Atenção Quanto eles estão pagando para você? Eu dobro então Você não vai fazer Abertura 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 És por exemplo Pando pra Wizard Quer ver Abertura 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 Agora Oxi Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Você não é nada Você não é nada Você que deu rato Como é que vai, seu velho pirata? Tão bom te ver, hein? Não leve um circo, não! Figa ao seu chefe! Sem acordo! O que fazer? Não, não, não! Não, não. Aproveitem as chances enquanto ela cria! Um escolhido de inúmeras vítimas. 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 Um escolhido de inúmeras vítimas.